Gente, gente, o que é isso, senhora? Gente, o que é isso? O negócio é o seguinte, Shirley, meu amor, apesar do amor que sinto por ti, lhe digo. Diga pra Machadinha, aquele representante da elite, que ele tem que cuidar do povo aqui dessa casa. É isso mesmo! Não, não, ao aumento! Não vai ter aumento! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, seu Razinho? Estamos preocupados com o aumento da mensalidade. E aqui, minha filha, aqui, desse jeito é melhor nós mudar lá pra nossa, meu Deus! Gente, mas eu não falei pra vocês que eu vou fazer de tudo pra não aumentar a mensalidade? Shirley, você falou, mas acontece que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Midosos punidos jamais serão vencidos! Midosos punidos jamais serão vencidos! Calma! Calma, Leleco, você também tá fazendo parte disso tudo? Eu sempre vou estar do lado do povo! Vocês sabem que o seu Machadinho pegou um dinheiro emprestado no banco pra fazer obra aqui na casa. Ele tá devendo um dinheirão, tá difícil pra ele. E tá arriscado ele nem conseguir pagar o dinheiro do salário pro Leleco. Pobre homem Machadinho, né? Eu sempre estive do lado dele, deixando bem claro aqui, eu sempre fui contra isso tudo aqui. É, eu tô aqui pra te defender e defender o Machadinho, esse homem bom. Homem bom, gente! Ô, Leleco, você tá virando a casaca? Não, senhor! Eu tô criando o meu salário pra poder comprar a casaca. Olha aqui, eu vou lá dentro ligar pro banco pra resolver isso agora. Eu vou tentar conversar com o banco pra ver se a gente consegue resolver isso. Vai lá. Dá licença, Leleco. Vai, amor. Vai, minha neve. Vai, minha neve. Vai, vai. Já falei que tu tá linda hoje? O banco já tá? Calma, gente. Ai, meu Deus, eu vou ligar pro banco. Ai! Que isso, seu Machadinho? O que você tá fazendo e escondido? Tá pra barata, todo mundo brigando lá fora. Eu tive que entrar por aqui pra ninguém me ver, né? Ai, tá mesmo. Tanto que eu vim aqui ligar pro banco agora pra resolver esse problema do débito. Essa conta não pode cair nas costas dos moradores, né, seu Machadinho? Olha, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu consegui uma outra alternativa, Shirley. E qual é essa alternativa? Essa é a sopeira da mamãe. Ué, seu Machadinho, o senhor vai fazer sopa agora? Não, Shirley. Isso aqui é uma sopeira raríssima. Essa louça aqui fazia parte do acervo do castelo. Do castelo, não. Do Palácio de Versalhes. Ah, Palácio de Versalhes? Ah, eu me mudei pra lá quando eu casei com o William Bonner. O quê? É, mas eu larguei dele, né? Porque ele é muito fofoqueiro. Ele dava notícia de tudo pra todo mundo. Igual a senhora que tá aqui atrás da porta ouvindo a conversa. O quê? Dá licença, dona Perfeira. Ô, Shirley. Dá licença. Isso é feio. Dá licença. Coisa feia. Agora me diz uma coisa, seu Machadinho. E como é que a dona Vicentina conseguiu essa sopeira? Vovó Clementina Machado adquiriu em um antiquário muito luxuoso. Nossa, seu Machadinho. Ela é muito linda, né? E eu anunciei num site de antiquário. Eu vou ter que vender essa peça raríssima. Ah, e uma coisa eu tenho certeza. Que até o final do episódio, se o Leleco pegar ela, ele quebra. Não, 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 não. Não deixa perto do Leleco. O Leleco não pode chegar perto disso aqui. Porque isso aqui é uma relíquia. Não, fica tranquilo. Pode deixar que eu vou cuidar dela como se fosse uma joia. Tá. Ai... Ai... Obrigado, Shirley. Eu não sei o que seria da minha sopa sem você. Quer dizer, da minha vida sem você. Pô! Opa! Tudo bom? Muito prazer. Eu sou o Machadinho proprietário da casa aqui. Me enxantei. Você enxantei? Enxantei? Não, me enxantei. Aqui é a Lele, ó. Shirley, Shirley. A Shirley trabalha aqui também. Prazer. Tudo bem? Já jantou então? Quer um cafezinho? Já que já jantou? Já jantou. Ela é diretora. Essa aqui é a Manu, ó. Manu é a minha... Eu sou sócia aqui. Muito prazer. Eu sou Manuela Berger. E eu sou apaixonada por decoração. Très bien. Je suis Ludovic. Eu trabalho com peces de antiquário e decoração. Aqui, ó. Leleco. Só Leleco. Ele trabalha aqui também. O que é isso? 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 Vou matar de um bicho. Eu tô matando. Ele tá com a raposa pendurada no raposo. Ele não tava vendo. O que é isso? Você tá maluco? Não existe raposa dentro da cidade? Claro que tem. E claro que tem. Tem aonde? No zoológico. Pelo amor de Deus. Isso aqui não é raposa. Isso aqui não é sharp. Caríssimo. É o que eu comprei no Champs-Elysées. Quem é o Eliseu? Quem é o Eliseu? Ai, Leleco! Que Eliseu! Leleco! Que Eliseu! Leleco! 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 Leleco, s'il vous plaît. Pas de problème. É sem problema. Ele quer dizer que tá tudo bem. Este rapaz, ele faz o quê aqui na maison? Ele faz tudo. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Principalmente confusão. É especialidade dele. É porque estou precisando de alguém para trabalhar na minha loja. E a sua loja trabalha com o quê? Jarros chineses e cristais, espécies valiosíssimas. Então assim, é mais fácil o senhor contratar um elefante que vai dar menos trabalho. Porque o Leleco no primeiro dia vai quebrar tudo. Que grosseria! Peraí, só a gente que tem um caso de amor que acontece aqui entre eu e minha xizinha aqui. E ela fala, meu amor, você não é só a diretora da casa, você é a diretora do meu coração. E você falando assim comigo, por favor. Ah, Leleco, todo mundo sabe que você é atrapalhado. Eu sou até atrapalhado, mas você sabe que aqui dentro tem um coração latejando. Latejando com as veias estupadas de tanto amor que eu tenho por ti. Meu coração faz assim, ó. Chirley. 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 Para! E ele latejando assim. Chirley. Para! Chirley, por favor, onde está a sua perra? Porque eu não tenho tempo para perder. Ainda tem que fazer uma visita ao Octoplex de Julietto. Tá vendo, Machadinho, por que eu quero entrar para o Big Brother? Olha, seu Ludovico, o senhor, como é um grande apreciador de artes, eu tenho certeza que o senhor vai adorar a sua perra da mamãe. Ah, sim, com certeza. Um objeto desse pode valer uma pequena fortuna. Para se ter uma ideia, num leilão em Londres, eu vi ser vendido uma xícara por 90 mil libras. Uma xícara da coleção de Palais de Bersat. 90 mil libras? É muito de dinheiro. Por acaso é o jovem que vai me mostrar a peça? Ô, seu Ludovico. Seu Ludovico, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu não vou sair mostrando a peça assim, entendeu? Leleco. Pois não, senhora. Leleco. Pois não. Não é a sua peça que ele quer ver. Ele quer ver La Soupière. A sopeira. Meu Deus, mas tu é chique demais, mulher. Olha lá. Você vê que entende quando olha assim, né? Tô sentindo um problema aqui, hein? Problema? É, porque é coisa antiga. É coisa antiga, né? Essa sopeira, ela foi quebrada e ela foi colada. Não, não tem nada de quebrado. Isso aí é coisa que... Você não trabalha com o antiquário? Coisas antigas são assim. Parece que tá quebrado. Você vê esse olá aí aqui. Ele é todo remendado, mas é verdade. Calma. Calma. Por favor, isso é sério o que ele falou. Você falou que tá quebrado? Em pedacinho. Meu Deus do céu. A sopeira da mamãe quebrada? Seu machadinho, eu vou falar a verdade porque eu não consigo mentir. Não fala. Consegue sim, se atriz. Eu deixei, não consigo. Eu deixei a sopeira cair e quebrou em pedacinhos. Olha lá. Vai aonde? Fica aqui com a gente. E vem. Eu sei que essa sopeira é importante pro senhor, seu machadinho. Mas caiu sem querer. Ela quebrou toda. A sua mãe viu que foi sem querer. Pode perguntar, dona Vicentina. Ih, tá dando tontoquinha? Eu adosto que foi o Lelé que você tá falando isso pra encobrir seu namoradinho. Foi não, foi não. Meu Deus! Eu aqui tento pensar no visagismo do closet da Angélica e estou pensando por isso. Olha aqui, Sheila. A Manu tem razão, tá? A gente gravou com a Angélica também. Você deve estar querendo defender o Leléco. Não! Não, é isso mesmo. Eu sabia. Quando eu vi essa sopeira eu pensei, Leléco vai quebrar. É. Olha, vou te falar uma coisa. Eu sou tão errado que eu tô começando a achar que eu quebrei esse negócio mesmo. Não lembro. Porque às vezes eu tive um apagão. A gente tem uns apagõezinhos, sabe? Pode ter sido eu mesmo. Mesmo quebrado, hein? Talvez possa ser vendida por um valor menor. Óbvio, hein? Satisfeito, Leléco? Poxa, mas não fui eu. Essa sopeira tem muito significado pra mim. Mamãe sempre fazia uma sopinha gostosa, quentinha, toda terça e quinta. Ela chamava de caldinho dourado. Ah, que lindo, que lindo. Sentiu o cheiro da sopa, né? Sentiu o cheiro da sopa? Acho que deve estar acontecendo um outro engano aqui. Não é lindo engano, hein? Não assim. Que engano? Isto aqui não é uma sopeira. Não. Isto aqui é um urinol. Gratidigo. Gente, pelo amor de Deus. Pas de problema. Porque se é urinol do Palácio de Versailles, é um urinol real. Tem um par de problema aqui também. Eu quero saber se o Machadinho ia pra todos os moradores da casa e conheceram a Dona Vicentina. Qual de vocês aqui vinha às terças e quinta tomar o caldinho dourado? Só pra saber. Que horror! Mas a gentil senhora tem total razão, hein? Se esse urinol realmente é real, então pode ser mais caro ainda do que uma sopeira. Olha! Tá vendo? Sim! Acabo de descobrir um outro probleminha aqui. Meu Deus do céu! O que é um probleminha? Esta sopeira não é da coleção do Palácio de Versailles? Sim! Hotel Versailles! Aquele hotel no centro da cidade preta da República, lembra? Mas aí me diz, tá pra quanto? Tá pra base de quanto? Tá pra base de quanto? Oitenta! Tá bom! Oitenta mil libras? Ah, que bom! Pelo menos vai dar pra pagar as dívidas. Ainda vai sobrar um dinheirinho pra gente guardar em casa. Você só vai fazer um pix? Oitenta! Reais! Aí não dá pra nada. Aí realmente não dá pra nada. Me dá isso aqui, que pra mim tem muito sentimento, tá? Eu vou colocar isso aqui no Museu da Vicentina Machado. Seu Machadinho só lembrando que saí era um pinico da sua mãe. Tu tá passando a cara... Tá me dando até um retorno agora. Aham... Oitenta para mim chega! Au revoir! Não, seu Ludovic, espera, espera. A gente pode continuar assim, se falando pelas redes? Olha, tenha certeza, bicho Lut, que virando aquele cenário eu vou lhe bloquear. Bom dia, Juventude, pessoal! Como é que estamos aí geração? Millenniums! Bom dia! Também Millenniums! Trouxe aqui um cafezinho pra você e vou deixar aqui, ó... Obrigado! É descafeinado, tá? Porque o coraçãozinho já não tá com aquela pressão, só que dá aquele susto, não pode, né? Eu aceito, Leleco! Você aceita, Dona Rosinha? Será um prazer servi-la, madame? Ah, como é educado! Ah, esse café é merda maravilhoso! É muito bom! Qual é a culpa, a senhora? O que a senhora precisar, estou ao seu dispor, madame! Tá mesmo? Ao seu dispor! O que a senhora precisar? Leleco, não fala isso que eu vou aproveitar! Amanhã eu quero meu café na cama! Aí, ó... A gente dá a mão, ela já quer... Bom, vou nem falar... Deixa eu falar uma coisa, pessoal! Eu não vou poder levar o café na sua cama, porque o meu medo é pingar o café no lençol e mancha de lençol pra sair e depois é um horror, né? O que mais? Pão? 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 Ah, aí falou com o cara certo, meu irmão! Tá aqui, ó... Quantos pãos tu quer? Quantos pãos? Ai, Leleco! O que foi? Doeu o meu ouvido, meu amor! O que é os pãos? Esse é um costume que ele tem desde pequeno. Ele só fala bobagem, não é, Leleco? Você é grosseiro, você é grosseiro. Sabia, tatá? Não, é... Você é assim, meu tataravô, muito grosseiro. Olha, Leleco, o plural de pão é pães. Ah, então tá bom. Tá bom. Quantos pães você quer? Temos pães aqui, ó. Mais alguém quer pães? Eu quero um pão. Ah, tá aqui, pães. Pronto aqui, pães pro senhor. Espero que você tenha lavado as mãos, né? É claro que eu lavei as mãos. Opa! Desculpe, já ia errando de novo. Lavei as mães. Eu me corrijo, entendeu? Eu sou assim, eu aprendo rápido. Eu sou um cara que aprendo muito rápido, entendeu? Ô, Leleco! Sim? Você tem duas mães? Pô, perdemos de novo aí. Não tá ligado aqui, deu uma cochilada no meio do negócio, né? Esquece. Leleco! Eita, peraí! Madame! O que que é? O que que tá com essa mão na cintura pra mim? Vem aqui é agora que eu preciso falar com você. Pede só um docentinho. Negocinho. Vou resolver uma parada ali. Ó, vai lá. Ó, meu amor. Já tava com saudade de deusinho. Leleco, a gente se viu não tem nem dez minutos. Mas pra quem ama, dez minutos é uma eternidade. Eu fico dez minutos longe de você, eu fico como? Para, Leleco, para. A gente tá em horário de trabalho, a gente tem muito assunto pra resolver. Tá, então manda aí. O que que tu tá precisando de mim? Fala pra mim. Então, Leleco, eu tava conversando com um contador... Peraí, olha, fala um negócio pra você. Acho que saiu um dinheiro jogado fora, esse negócio de contador que vocês pagam. Eu podia fazer as contas pra vocês aqui tudo. Eu sou bom pra caramba nesse negócio de conta. Você, Leleco. Eu conto tudo aqui. Eu conto quantas vezes seu tuninho faz xixi, e é um bocado, hein? Que aquilo é um pinga-pinga e fica lá... Aí quando tu acha que deu aquele último chacoalho, vem mais um... Dá uma demorada. Eu conto quantas vezes a Dona Rosinha tá em cima de mim. Ela tá em cima de mim direto, hein? Eu fosse eu ficava com esse filme, que Dona Rosinha tá muito em cima de mim. Olha, Leleco, eu não consigo contar quantas besteiras você fala. Eu posso contar tudo no pé do teu ouvido se tu quiser, criança. A garra do lagarto, como é que fica? Fala. Eu tô falando sério. O contador falou que a gente precisa pegar um documento seu. Ah, é verdade. Documentação. Isso aí eu fiquei de falar lá de pegar minha ficha corrida lá na delegacia. Puxar meu cabrito, né? Puxar o cabrito. Mas é que o delegado que tá lá hoje... A gente não tem uma relação muito boa, não? Tô esperando o outro plantão quando ele não estiver lá, porque se eu encontrar com ele talvez eu não volte pra cá. Então aí vamos esperar o próximo delegado chegar. Leleco é o comprovante de escolaridade. Você é moleque, você é tranquilo. Isso aí amanhã eu resolvo pra turma. Estradar no final do ano tá aí esse negócio aí. Final do ano, Leleco? Do ano que vem, do ano que vem. Leleco, eu preciso disso hoje. Gente, mas por que essa pressa toda pra essas coisas, gente? Eu hein, que bobagem. Leleco, o contador falou que se a gente não tiver esse documento, isso corre o risco da casa fechar. Se a gente tiver alguma irregularidade com uma documentação. O contador tá falando isso pra você? Pra mim esse contador tá te contando história. Eu não sei qual é o problema que você tem com o contador. Não, tem com o roteirista. Por que você implica tanto com ele? Porque a piada é ruim, né? Qual é o problema de você entregar esse documento? Não, problema nenhum. Fica tranquila. Isso amanhã estará nas suas mãos. Ou melhor, corrigindo, nas suas mães. Parada que eu aprendi agora. Português. O que foi, Leleco? Nada, eu tô bem. Tô ótimo. Quando você vem com essa carinha assim de cachorro que lambeu a panela, é porque você quer falar alguma coisa. É porque eu tava pensando, sabe, Shirley? Numa coisa que seu Machadinho tava falando, sabe? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Olha, você não vai atrás do seu Machadinho não, que daqui a pouco você vai estar falando com a dona Vicentina igual a ele. Não, ele falou um negócio muito bonito. Ele disse que não é certo a gente esconder as coisas da pessoa que a gente mais ama na vida. E eu preciso te falar uma coisa. Ai... Leleco, calma. Não tenho, meu Deus. Leleco, calma. Eu não tenho ensino velho. Calma, Leleco. Calma. Calma. Pode ser um ensino fundamental. Estamos com outro problema aí. Você não fez? Não tem um ensino fundamental? Problemas que ocorrem na vida, eu faltei algumas aulas, sabe? Quantas? Eu faltei na vez que tive todas. Ai, fica difícil, né, Leleco? Eu sei, eu sei. Eu acho um absurdo essa coisa da gente ter que mostrar essa coisa de estudo aí pra poder trabalhar. Eu acho isso aí... Eu acho um erro. Por que que isso é mostrado com minhas comprovações estudantil? Eu acho isso absurdo. Leleco, isso é lei. É lei. Mas vamos supor aqui. Eu sei que é lei. Pensa comigo aqui, cabecinha. Pensa comigo. Um médico... Vamos... Um exemplo hipotético aqui, tá? Um médico bom pra caramba trabalha no hospital. Opera as pessoas. Faz as coisas legais pra caramba. Costura lá. Costura as pessoas todas, pá. Arranca os negócios, bota... Bota pra dentro de novo e tal, não sei o quê. Operou. O cara é crack. É, bonzão. Ai, o dono do hospital chega e fala assim, Ê, parabéns. Me dá o diploma. Ele fala assim, não tem porque eu não estudei. Aí vai mandar o cara embora? Isso é injusto. Eu acho injusto. Eu acho. Da minha parte, eu acho injusto. Leleco, se ele é médico, é porque ele estudou, fez residência e se formou. Não necessariamente. Meu amigo Azevedo, ele trabalhou como médico um tempão e ele nunca estudou. Por isso que ele tá preso. Cansado nisso. Isso é verdade. Também a vida não tem jeito mesmo. É isso. Chamei. Chamarei para sempre. Mas eu vou ter que abandonar a casa, a família para isso. Porque realmente eu não tenho ensino médio nem mental. Eu tô indo embora. Leleco. Adeus, adeus. Leleco, eu tive uma ideia. Você teve uma ideia, amor. Leleco, você pode fazer o supletivo. Boa! É isso aí. O que que é supletivo? O supletivo é assim, ó. Você faz uma prova do ensino fundamental e se você passar, você pega o diploma. Eu vou fazer o superlativo. É comigo mesmo. Não é o superlativo, Leleco. É o supletivo. Eu vou fazer os dois, amor. Porque eu sou o cara. Oi, Leleco. Oi, você tá bem? Tudo bem? Tudo bem? Ué. Que cara de desanimado é essa aí? A Shirley, ela imprimiu aqui a prova do ano passado supletivo pra eu já ir treinando aqui. Ah, que legal. E como é que foi? Só consegui responder uma pergunta até agora. Quantas eram? 50. Realmente eu não posso dizer que você foi bem nesse teste, né? Deixa eu ver a prova. Espera aí. Leleco. Você só respondeu o seu nome? É. E ainda escreveu com letra minúscula. É que eu tô me sentindo muito pequeno diante dessa situação, sabe? Como é que é, né? Aí eu... Realmente eu não vou passar, não. Vou ter que deixar a casa. Calma, Leleco. Calma, calma. Você não pode... Estabilizado. Eu tô mesmo. Não, calma. Você não pode desistir com essa facilidade. Ah, mas eu devia ter estudado quando eu era mais jovem, sabe? Agora é tarde. Olha, Leleco. Posso te falar uma coisa? Pode. Nunca é tarde pra começar. Tá. Se você quiser, eu posso te ajudar. Ah, eu vou querer. Eu vou querer. Ah, seu Tuninho. Você é tão bom a estudar história com uma pessoa que realmente conheceu ao vivo Pedro Álvares Cabral. Ó, Leleco, você quer que eu te ajude ou eu não quero? Tá bom. Eu quero. Como é que ele era? Ele era um cara divertido, assim. Então, Leleco, até aqui tá entendido? Entendido até. Já escrevi tudo aqui. Memorizado. Aqui, ó. O que eu fiz? O que é isso? É uma casa que é na França. Essa casa, ela é na França. Tá, tá. Vamos mudar de matéria. Vamos mudar de matéria. Isso. Atenção. 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 Tô atento aqui. Tá. Vamos estudar português. Ah, isso é importante mesmo. Português é importante. Importantíssimo. Não existe nada pior do que erro de português. Tem toda razão. Seu Tuninho tem um erro de português que pra mim é inadmissível. É. Qual? É que bota muita batata no bolinho de bacalhau, aquela coisa empapuça a gente que eu fico o dia inteiro comendo... Não. Para de palhaçada. Para de... Fazia, fazia. Para de palhaçada e presta atenção na aula. Tá, vou prestar atenção. Deixa comigo. Atenção, vou fazer a pergunta. Tô atento, tô atento. Tá. Me diga dois pronomes. Quem e eu? Ótimo! Ótimo! Parabéns! O que que eu fiz? Quem e eu? São pronomes! São pronomes! Quem e eu? Quem e eu? São pronomes! Parabéns! Eu sei, eu sabia tudo! Sabia tudo! Olha, mais outra pergunta. Soletre a palavra panela. Agora eu que te falo, o que que significa soletre? Soletre. Soletre. É dizer quais as letras que tem na palavra panela. Eu posso falar? Porra! Espírito sem luz! Do nada aqui, bicho! Chega sem avisar a pessoa aqui. Todo mundo tá vendo, gente? Pode? Fala! Posso falar mesmo? Pode falar aí. Quais as letras que tem na palavra panela? Fala! Letra T. Perpétua, onde é que tem a letra T na palavra panela? Na tampa. Mas tem sentido o que ela falou, que toda panela tem tampa. É. Tampa da panela. Tem. Mas tá fora de lugar. Tá ok. Beleza, então. Vamos mudar de matéria. Vamos estudar matemática. Boa! Pega o livro aí. Vou pegar o livro aqui. Olha aqui, se eu fosse vocês, eu não ia mexer com o livro de matemática. Deixa ele em paz. Ó. Vamos perguntar? Vamos perguntar. Quer perguntar pra você? Eu pergunto. Pergunto. Por quê? Tem muito problema lá. Fica com essa. Boa tarde, minhas crianças lindas. Boa tarde. Boa tarde. Minha princesa, minha deusa, minha rainha. Boa tarde, minha coisa mais rica desse mundo. Shirley, você marcou a minha sessão de fisioterapia pra hoje? Marquei sim, seu Rausito. Daqui a pouco a Simone tá aí. Ah, Simone vem hoje? Que maravilha! Que maravilha por quê, Lelé? Não, porque ela vai cuidar aqui do Rausito, que tá com dor. Eu, hein? Sinto um clima de ciúme no ar aqui, é isso mesmo? Ah, Lelé, que eu tenho mais o que fazer do que ter ciúme de você, né, Lelé? Tá com isso mesmo, gente. Oi? A Simone é sua namorada? É uma dona perfetua! Meu coração já tem dona. Boa tarde. Boa tarde. Como pensa, Machadinho? E aí, como é que foi a reunião com os vereadores? Ai, péssima, Shirley, péssima. Expulsaram o Machadinho de lá e falaram pra ele nunca mais voltar. Absurdo, absurdo, absurdo! Sabe o que eles falaram? Que não é uma boa ideia fazer um museu pra Vicentina Machado, mamãe. Ah, que pena, Machadinho, você tava tão animado com essa ideia. Pois é, mas os políticos não abriram a mente ainda, porque tem que ouvir as palavras de mamãe. Exatamente! É o que eu sempre falo! Machadinho, é um absurdo o mundo não conhecer esse, sei lá, esse celeiro cultural que é o Museu Dona Vicentina Machado. Ainda bem, você tá certo, porque os políticos, hoje em dia, o que eles querem? Só quer saber de moradia, educação, saúde... É, realmente, né, seu Machadinho, o Brasil não tem memória, né? Como pode não fazer o museu da Dona Vicentina? É, é. Dona Vicentina que criou... Que criou o quê? É... É... Vai! Ela... Ela... Ela fez o... Ela fez o... Ela... Ela... Ela realizou... Ela realizou... Ela realizou... Ela envolveu... Ela envolveu... É... Ela criou... Ela criou... Ela criou o seu Machadinho hoje! Cara! Vai! Vai, olha só! Pisca, pisca! Tchau, tchau! Ah, seu Machadinho! Chegou aqui uma correspondência pro senhor! É pro seu Machadinho, Barbie Gastadeira! Vai! Deixa ela carregar, amor! Eu, hein? E aquele abraço na tua paixão? Vem cá! Vem cá, dá um abraço! Pede pra Simone! Ficou algum ciúme aí? Eu também, Leleco! Machadinho! Oi! Isso aqui é uma carta da Universidade de Miami! Universidade de Miami? Não acredito que eles responderam só agora! Eu não tô entendendo! É que eu mandei uma carta pedindo uma bolsa há 20 anos atrás pra Universidade de Miami! Gente, eles demoraram 20 anos pra responder? Americano tá sempre ocupado, né? Abre, vai! O que é isso? O que é, né, Manu? Porque assim... Eu não faço ideia agora o que eles responderam! Ai, porra! Ó! Parabéns! Você foi escolhido para receber a bolsa de estudo! Mamãe! Mamãe! Mamãe, eu passei! Uma bolsa de estudo incluindo passagem, hospedagem e alimentação com direito da acompanhante! Meu chuchuzinho, você é melhor do que ganhar na loteria! Nós vamos pra Miami! Calma! Miami! Calma, calma, amor! Calma o quê, Machadinho? Você sabe que eu tô muito comprometido com a criação do Museu da Mamãe! Ai, lá vem esse fantasma e me atormentar novamente! Manu, olha só! Não é porque eu estou proibido de entrar na Câmara de Vereadores que eu vou desistir do meu sonho! Machadinho, você sabe que eu sempre quis morar em Miami! Ai, imagina! Passar o dia inteiro na praia! Ai! É bolsa de estudo, não é bolsa de praia, não! O mínimo que eu tenho que fazer é estudar! Machadinho, eu não quero saber! Eu quero ir pra Miami, Machadinho! Desculpa, eu sei que vai doer em mim, mas... Você precisa jogar fora essa carta! Nós não podemos sair daqui! Você sabe o que eu vou jogar fora, Machadinho? O nosso noivado! Mas não é só, eu não posso... Meraíbamile, vire Handinho, que serve! Gra E que é plaisindo broé!